Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, quem mais? Defensoria Pública, Governo do Estado, Prefeituras, FECAM, que tal FECAM? Todos os municípios que mandaram fechar, descontado prefeitos, vereadores, funcionários, todos. Desconta? Desconta os dias parados. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre lockdown. Na reunião que a deputada Paulinha falou agora com prefeitos, governo e as entidades, o prefeito de Criciúma fez uma afirmação, o prefeito Clésio Salvaro disse o seguinte, que ele pediu para que fosse levantado quantos carros passam por hora em uma determinada rua a partir das câmeras de monitoramento. E num dia normal passaram cento e poucos carros. No dia que teve lockdown passaram 600 carros. Para que é o lockdown então? É para passear? É para ir fazer visita? É para aproveitar o dia de não trabalho? Eu quero só fazer uma afirmação aqui. Aliás, uma afirmação não, eu quero fazer uma proposta. Eu estou vendo aí o Tribunal de Contas do Estado, estou vendo o Ministério Público de Santa Catarina e tantas outras entidades e prefeituras. Eu queria fazer uma proposta. Todas as entidades públicas que pedem o lockdown, como agora teve todas essas entidades públicas que pediram o lockdown de 14 dias, eu queria fazer uma proposta seguinte. A entidade pública que pede o lockdown seja descontado na totalidade dos dias o salário de todos os funcionários daquele órgão. Por exemplo, o Ministério Público de Santa Catarina pediu lockdown de 14 dias. Então, todos do Ministério Público terão desconto no seu salário de 14 dias. O Tribunal de Contas do Estado pediu lockdown por 14 dias. Todos os funcionários do Tribunal de Contas do Estado terão descontado os 14 dias. Porque não é justo. Agora aqui, eu estava vendo agora aqui, empresário preocupado, como é que vai fazer com relação ao empregado que não foi trabalhar no sábado, não vai nesse sábado. Aí o empregado agora, que não foi trabalhar porque o governo não deixou, está com um problema sério, porque o patrão quer descontar dele das férias, mas agora o poder público diz, não, não pode descontar porque ele não pode trabalhar. Mas pelo amor de Deus, que coisa é essa então? Quem é que vai pagar essa conta? Então, por exemplo, o governo do Estado decretou o fechamento de tudo no sábado e domingo do comércio. Então, todos os funcionários do governo do Estado, inclusive o governador, não vai fazer foto nenhuma porque ele recebe bem como aposentado e como governador, mas desconta aquele dia do salário dele. Sabe por quê? Sabe o que eu estou fazendo isso aí? Está muito fácil entidades públicas pedirem o lockdown. Por quê? Porque o lockdown, tendo ou não tendo, deputado Nazareno, o dinheiro entra na mesma coisa. Aí ficam aqui os que são contra o lockdown, pedindo pelo amor de Deus para deixar o comércio funcionar. Cara, já entrou algum comércio que deixaram tu entrar sem máscara? Não tem como! Agora até nos supermercados estão agora só podendo entrar, Roger. Uma pessoa por família? Qual é o tipo de infecção vai ter isso? Do vírus? O que está tendo? Está tendo o seguinte, que as coisas que estão funcionando, funcionando, academia, igreja, comércio, transporte público, todos os lugares. Nós aqui, para entrarmos aqui, temos que medir a pressão ali? Temos que andar de máscara aqui dentro? Ou seja, as coisas estão funcionando dentro de uma normalidade. O problema é que nós chegamos ao caos, foram as baladas do feriado de carnaval, foram as festas, pegaram uma festa com quase 200 idosos dançando. Quase 200 idosos aqui, talvez esteja em Joinville, em Jaraguá, dos idosos dançando, cara. Aí depois o problema é o comércio? O problema é a igreja? O problema é a academia? Então assim, todo o poder público que defende e determina o lockdown, deveriam de descontar o salário daquele órgão. Os dias de lockdown. Topa Ministério Público? Topa Tribunal de Contas? Topa Tribunal de Justiça? Topa Governo do Estado? Topa Assembleia Legislativa? Vamos lá? Eu topo. Porque é assim que tem que ser feito, tem que ser feito. Porque botar só na conta do privado, não dá. E outra coisa aqui, se o prefeito da sua cidade determinar o fechamento, entenda para que existe o fechamento. O fechamento existe para preparar leitos. Foi o que o João Rodrigues fez lá em Chapecó. Fechou 15 dias e nesses 15 dias fez com que o centro-eventos lá de Chapecó, deputado Nazareno, ficasse um hospital de campanha. Tem lá 70 e poucos leitos lá. Parabéns, João Rodrigues. É isso? Fechamento serve para isso. Agora o que eu estou vendo? Estou vendo prefeitos mandando fechar e de bracinho cruzado esperando vir do governo federal, do governo estadual, alguma coisa. Não, prefeito. Não avisaram para você que se fechar é para você trabalhar? Não é, não. É para preparar leito. É para preparar as coisas, não é para fechar. Por isso, você que na sua cidade o teu prefeito fechou tudo, perceba no final, cobre dele no final os leitos. E ele não pode colocar culpa no governo federal e no governo estadual. Porque o governo federal e o governo estadual não mandou fechar. Quem mandou fechar foi o prefeito. E se foi o prefeito que manda fechar, cobra dele leitos. Porque o fechamento é para isso. Para preparar a estrutura para depois atender a população. Errou, fez o governo lá atrás, no dia 17 de março do ano passado, que agora vão fazer um ano. No dia 17 de março do ano passado, errou. Por quê? Fecharam de uma hora para outra, sem ninguém esperar. Quando chegou o final do lockdown, não tinha um leito preparado. Agora, parabéns, governo. Reconheceu o erro e agora está entendendo essas questões. Então, a minha vinda hoje aqui sobre esse lockdown é só para falar isso. Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. Quem mais? Defensoria Pública, Governo do Estado, Prefeituras. FECAM. Que tal, FECAM? Todos os municípios que mandaram fechar, descontar do prefeito, dos vereadores, dos funcionários, todos. Desconta? Desconta os dias parados. Essa tem que ser a regra. Essa é a minha proposta. Obrigado, senhor presidente.